Música Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, eu vou indicar pra vocês onde encontrar algumas peças dos looks que eu uso lá no Instagram. Eu já fiz alguns vídeos de lookbooks pra vocês, mas o de hoje será diferente e eu espero que vocês gostem. O primeiro look é esse vestidinho que eu usei no churrasco na piscina, estava na área coberta. Eu resolvi apostar nesse look e alguns de vocês me perguntaram de onde ele era. E ele é do criador Toxic, assim como esse outro vestidinho aqui, que é um recolor do mesmo vestido. Porém, minha gente, no dia que eu fui fazer a listinha, o site dele estava fora do ar. Ele tem uma página no The Sims Ressources, tá? E provavelmente ele deve colocá-lo em breve lá pra vocês. Eu vou deixar o link no blog, tá bom? Inclusive também tem esse outro vestidinho aqui, que também é do criador Toxic. E eu amo forte esse vestidinho, minha gente. E as botinhas desse look são da Madeline, tá? Eu já até indiquei ela pra vocês no vídeo de lookbooks anterior. E o chapéu, o chapéu do primeiro look é do criador Mr. Alex. Vamos para o próximo look? O próximo look eu postei no Instagram e também na batalha de looks que eu tô fazendo lá no Stories. E vocês estão adorando. E eu tô adorando também a interação de vocês. E, gente, eu amo forte essa calça. Eu já indiquei ela pra vocês no vídeo de lookbooks que eu fiz. Ela é de uma criadora chamada Taji. E esse top também é um dos meus preferidos. É um dos meus favoritos da vida, na verdade. Eu já montei um outro look que vocês gostaram muito, que foi esse aqui, ó. Eu estarei deixando a listinha de onde vocês podem encontrar os itens para compor esses looks lá no meu blog, tá? O link vai estar aqui na descrição. Vocês podem ir lá conferir depois do vídeo, tá bom? Eu vou deixar lá o link dos tops, do tênis, dos shortinhos, tá? Da calça também vai estar lá. Bom, pra finalizar, como eu disse, esse vídeo ia ser rapidinho. Pra finalizar as indicações de hoje. Aí vai o look largado, arrumado, que eu postei na batalha de looks. Se vocês amaram forte, eu confesso que eu também amo, gente. Porque ele ficou muito tumblezinho, né? Não tá uma coisa muito largada, nem muito arrumada. Mas tá aquela coisa estilosa, digamos assim. E como eu disse, eu vou deixar tudinho, listadinho pra vocês. Se vocês quiserem que eu continue com esse quadro de indicações dos meus looks, deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece de deixar aquela força de sempre. Não sabe o que comentar? Deixa a hashtag looks do Instagram, tá? A hashtag desse vídeo vai ser looks do Instagram. Que é pra eu saber que você deu uma passadinha por aqui. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Tchau!